Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Alberto, olha eu aqui sozinho, me livrei daqueles dois, brincadeiras à parte. Meu nome é Alberto e eu vou iniciar uma série de práticas, eu vou explicar um pouquinho de como funciona, em seguida passarei práticas no mundo mágico. Para você que está começando, para você que não tem muito conhecimento, para você que já tem conhecimento e quer ver a técnica que eu estou falando, para ver se é igual, se é diferente, para você que já tem muito conhecimento e quer ver a familiar bronquinha depois, esse é o vídeo, tá bom? Hoje vamos começar com banimento e é uma técnica que você realmente precisa saber, é uma técnica importantíssima, por quê? Para que que serve o banimento? Banimento é aquele momento que você limpa, que você tira toda a energia, você faz um vácuo energético, você empurra para fora toda a energia que está em você ou no local, físico ou mental, e depois disso você simplesmente pega e preenche com a energia que você precisa, com... Vamos arrumar isso? Vamos. Eu não vou chamar de energia, tá? Eu vou chamar de potência. Por quê? Porque energia, ela remete a energias físicas e não a esse tipo de energia. E por mais que seja muito bonitinho, falar nome grego, falar nome latim, não sei o quê, fica confuso. A palavra potência, ela abrange tudo o que eu preciso e é uma palavra comum, é uma palavra brasileira. É uma palavra em português de Portugal, português do Brasil e que eu consigo passar a ideia que eu preciso, tá bom? Então, potência. Você retira, você limpa todas as potências que podem te influenciar, que podem ter alguma influência, podem mudar o caminho ao qual você precisa. E você, depois que você limpa, depois que você tira tudo, aí você carrega de potência com a potência certa, tá bom? Por isso que ele é tão importante, tá? Ele serve pra várias coisas. É uma das técnicas mais versáteis que existem. Por quê? Primeiro, você pode utilizá-lo meio físico. Ah, hoje eu estou me sentindo a minha potência meio abalada, eu tô sentindo uma potência externa me afetando, eu tô sentindo uma potência que está me fazendo mal. Hoje eu tô sentindo alguma coisa que, alguma potência que não tá legal. Tô sentindo uma entidade, tô sentindo... Você, com isso, vai pegar e vai tirar isso. Você vai usar dessa técnica pra libertar-se disso, para empurrar isso pra fora, pra limpar-se disso. E você ainda pode utilizar pra você ou para o local. Sim, com o tempo, com o treinamento, com a prática, você vai ampliando o seu domínio sobre as potências. Então, você consegue, por exemplo, pegar a potência de uma sala, a potência de uma casa e fazer aquela limpeza. Não é aconselhável você pegar e ficar assim, você sai no meio da casa, a casa tem 17 copas. Aí você pega e faz um banho e meio. Não. É muito comum, muito comum até pra pessoas mais experientes, com mais anos de magia, você pega e vai cômodo pro cômodo. Você pega e faz uma limpeza em um cômodo, pula pro outro e faz em outro cômodo, pula pro outro e faz em outro cômodo. Por N motivos, tá? Não é o momento de eu explicar os motivos. Eu vou sempre tentar ensinar a técnica mais simples possível. Por quê? Porque eu sei que pra quem tá começando, é complicado você conseguir entender como funciona, é complicado você pegar uma técnica complexa, é complicado você decorar algumas coisas. E pra quem tá começando, é bom saber que existem técnicas mais simples. Pra que você comece a tentar pegar, não, mas como é que isso funciona? Por que que o banimento funciona? O que que tem nele que funciona? E a partir daí você entende o que faz ele funcionar e trabalha de acordo com a sua necessidade. Como assim? Tá? Existem diversas técnicas. RMP, RGP, RDP, FDP. Existe um monte de técnicas. Um monte. Um monte. E aí quando você vai ver, você tem que decorar, não. Você tem que colocar o pentagrama na frente, o arcanjo atrás, o Pokémon à direita, o Digimon à esquerda. E se esse símbolo não te representa? E se ele não te traz sentimentos nenhum? Por exemplo, eu não me dou bem com arcanjos. Eu não consigo utilizar símbolos de anjos e arcanjos. Não é do meu estilo, eu não gosto deles. Eu acho eles muito penosos. Usa seda, seda não, eu prefiro algodão, tá? E pra mim não dá. Ah, pra mim, por exemplo, o ritual menor do pentagrama, que é feito original, né? Que você chama os arcanjos para proteger o local, porque desce o arcanjo Miguel, o arcanjo Uriel, o arcanjo Filadabalabalda Dael. Pra mim não serve. Pra mim nunca teve efeito nenhum. Então, sempre que eu precisei utilizar, eu tive que trocar algumas figuras nele. Existem pessoas que o pentagrama não tem esse sentimento de proteção. Então, existe gente que acredita em filme de terror, e aí o pentagrama é um símbolo de invocação do mal. Entendeu? Existem pessoas que assistiam o Supernatural e acreditam que o pentagrama é movado e você vai abrir um portal para o inferno com ele. Entendeu? Existe o ritual gnóstico do pentagrama que você pega e faz entonação de voz e você imagina as lucezinhas e não sei o que. Tem gente que não se dá bem com cores. Tem gente que ainda não entendeu, sabe? Você só imaginar a cor, mas sem entender o que ela faz com você, sem te passar sentimento com aquilo, você não consegue pegar a potência certa de cada cor, sabe? Então, por isso, por isso, eu vou tentar tirar todas as firulas, tirar todo o simbolismo, tirar todas as corezinhas e tentar imaginar a coisa mais simples possível, tá bom? Então, vamos à técnica, tá? Você vai parar, sentar-se. Por que sentar? Porque algumas pessoas podem se sentir relaxadas, algumas pessoas ficam tontas, algumas pessoas podem ter algumas sensações que estar em pé não seja o adequado. Então, eu aconselho estar sentado para isso, se possível, tá? Agora, eu preciso fazer uma limpeza na sala onde eu estou. Então, você em pé dá uma sensação de mais imponência e para trazer a potência da imponência, potência da imponência, é, aí você fica em pé e fica tudo pomposo e parará. Mas, se possível, assim, sempre faz, tá? É legal. Segunda coisa. Não vai pegar essa técnica e achar que você consegue, no primeiro dia, no primeiro momento, fazer tudo, tá? Você está com algum problema grave, você está com algum problema sério. Eu faço atendimento, o Alex faz atendimento, o Renzo faz atendimento. Nós cobramos? Das cobrebas, das cobrebas. Nós cobramos caro? Não. É um preço baixo. Nós só colocamos essa troca monetária porque nós precisamos do dinheiro para comer e comprar microfones e coisas do tipo e, principalmente, para você sentir que é algo importante. Na magia, a sua sensação, o seu sentimento, a sua imaginação, a sua ligação com aquilo é a coisa mais importante que existe. Então, essa troca financeira faz você sentir, não, eu paguei por isso, eu sei que eu vou ter um retorno, tá? E isso já foram feitos os testes que, por exemplo, um remédio mais caro e um remédio mais barato, sendo exatamente o mesmo remédio, com a mesma fórmula, do mesmo laboratório, exatamente o mesmo. Você só troca o nome e o preço. O remédio mais caro geralmente faz mais efeito, porque você acredita mais nele, porque o preço é maior. Eu não vou te cobrar mais caro por isso, mas eu vou te cobrar um valor baixo só para sentir, não, eu paguei, beleza? Eu, Renzo e o Alex trabalhamos do mesmo jeito. Se você não gosta da gente, esquisito, você está vendo um vídeo meu e não gostou da gente, né? Mas, se você não gosta da gente, tem o Nino Denani, ele é um mago hermitista há mais de 10 anos e muito conhecido, temos o Roberto Manstein, que ele é chefe de um bando e mago hermitista e mestre reiki há mais de 200 anos e tem números, tem bastante, tem o Spook House que faz limpeza, faz uma puta limpeza. Não, o cara é, sabe? O cara é incrível, o cara é realmente muito bom no que ele faz. Também o tamanho que ele tem, sabe? 2 metros e 10 de altura, um touro fisiculturista. O cara precisa de manimento, ele chega e só olha torto. O espírito vai embora, vai embora. Não, não, esse eu não enfrento e vai embora. Então, assim, tem para como você, ah, estou sem dinheiro, conversa com a gente, vamos bater um papo. A gente também não é esse tipo de pessoa cruel que não vai dar uma força, não vai dar uma mão. Se a pessoa estiver sem nada, sem grana, sem dinheiro, sem nada, não tem porquê também. A gente está aqui para ajudar o máximo possível. A gente cobra, a gente cobra, mas a gente pode conversar aí, a gente troca uns serviços, a gente bate um papo, a gente vê o que pode fazer, tá? Em último caso, eu não gosto de nada disso. Não quero pagar para você, não aceito bater um papo com você, não vou trocar serviço com você, não vou te pedir ajuda e falar que estou sem dinheiro para ver se você consegue fazer para mim e quando cair algum dinheiro na minha conta, quando eu tiver dinheiro, eu te pago. Não vou fazer nada disso, eu não gosto de você. Não gosto do Nino, não gosto... Ai, ai. Não gosto do Nino, não gosto do Roberto, não gosto do Spook, não gosto do Alex, não gosto do Reina, não gosto de ninguém. Ah, eu estou achando isso estranho para caramba. Vai no centro de Umbanda, desce lá e pede ajuda lá, o pessoal não cobra, eles fazem uma limpeza legal, o que eles podem fazer, tipo, dependendo do centro, dependendo da situação, dependendo do que estiver acontecendo, eles vão falar, não, ó, você vai precisar fazer um banho tal, você vai precisar fazer uma defumação tal, você vai precisar fazer tal coisa tal, isso vai ter um talvez gasto, talvez não vai que as ervas você tem plantado em casa, sabe? Acontece, eu mesmo tenho aqui em casa a espada de Ogum, que eu gosto bastante dela, eu acho muito bonitona, sabe? que o pessoal geralmente chama de espada de São Jorge, eu acho muito bonitona a planta, eu tenho cacto, eu tenho cenoura, será que eu vou para a pista? Não faço ideia. Mas chega de enrolação e vamos para a técnica. Você vai começar com você e vai treinar por o máximo de tempo possível, até que isso seja natural, que você consiga, assim, eu estou caminhando e eu fiz, entendeu? Entendeu? Você vai treinar todos os dias, todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Tem gente que gosta de treinar isso ao acordar, tem gente que gosta de treinar isso ao dormir. Você vai estar sentado em pé, vai dar aquela relaxada, acalmada, acalma a mente, não pensa em nada. Então, você vai fechar os olhos e vai escutar apenas a minha voz. Exatamente de dentro do seu peito, na altura do seu coração, mais no centro do seu corpo, o peito no centro, uma pequena esfera de luz aparece. E essa esfera de luz, ela emite um calorzinho bem gostoso. E esse calorzinho vai aumentando. Ele aumenta de tamanho, mas na audiclensidade, continua sendo um calorzinho bem gostoso. E essa esfera vai aumentando junto. Ela vai crescendo e crescendo. Antes que ela era uma esfera bem pequenininha, ela já estava no tamanho da sua mão fechada. E ela vai crescendo e crescendo. Agora está no tamanho de uma bola de futebol. E ela vai ampliando e ampliando. E tira um tempo para senti-la crescendo. E tomando todo o seu corpo, em volta do seu corpo. Ela vai se ampliando para fora dele. Tira um tempo para sentir ela passando por ele e ficando do seu tamanho. Respira, respira. E deixa ela crescer lentamente. Respira, respira. Agora, crescendo do seu tamanho, ela tomou todo você. Você está dentro dessa esfera. Sinta. Toda a potência, todos os sentimentos, todos os pensamentos, serem empurrados para fora dessa esfera. Para fora dessa bola que é maior que você. Tudo que está dentro de você vai ser empurrado, 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 até não sobre a nada. Se sinta completamente vazio. Você não sente nada. Você não pensa nada. Você não tem potência alguma. Está difícil até de respirar. Você se sente como se estivesse ao meio nada. Sem oxigênio. Sem pensamento. Sem nada. Então, sinta esse calorzinho. Tomar o seu corpo de volta. E, vagarosamente, a sua respiração vai voltando. E, voltando, você continua sem sentimentos. Você continua sem pensamentos. Mas, você volta a respirar normalmente. Mas, você volta a respirar normalmente. É um calor extremamente agradável. Ele não é forte. Ele não é fraco. Ele é agradável. Como uma manhã alegre no sol. Sinta que você, agora, é esse calor. Você é tomado por todo ele. E, essa potência, esse calorzinho gostoso, é você. E você é ele. Abre os olhos. Respira. E, voltando ao normal. Aos poucos, volte. Os seus pensamentos. Os seus sentimentos. E, acabou. Isso é um banimento mais simples possível. Ok? Essa é a técnica. Eu tirei, como eu disse, eu tirei todas as cores, todos os símbolos, tudo. Pra focar em você se sentir num vácuo de potência. E, depois, você se preenche com a potência neutra. Você se neutraliza. Faça isso todos os dias. Pelo menos, uma vez por dia. E, assim, ah, sete dias, um mês, dois meses. Não dá pra saber. Cada pessoa é uma pessoa, tá? Então, pega. Faz isso. Ou de manhã, ou de noite. Ou de manhã à noite. Ou de manhã à tarde à noite. Mas, faça uma vez por dia. Pelo menos, no mínimo. Até eu sentir que você, não. Eu consegui entender bem isso daqui. Consegui compreender. O banimento, sei fazer. Aí, a partir daí, tem outras técnicas. Tá bom? O banimento, ele pode ser feito dentro ou fora do círculo. Depende de quem tá fazendo. Eu, geralmente, abro o meu localzinho sagrado. O meu círculo mágico. E faço o banimento pra expulsar tudo de dentro. Mas eu conheço pessoas que fazem o banimento antes de abrir o círculo. Antes de abrir o localzinho sagrado. Círculo, coisa do tipo. E tem pessoas que fazem antes e depois de abrir. Então, vai de você também. Tá bom? Essa foi a primeira técnica. Esse foi o banimento. Deixem nos comentários o que achou. Deixem nos comentários o que você pensa sobre. Conhece outras técnicas? Usa de outra forma? Deixa no comentário. Ah, usei. Tô treinando aqui. Tive tal sensação. Eu tô sentindo tal coisa. Deixa no comentário. E vamos nessa. Beleza? É nóis! E salve a sagrada paçoquinha. Tchau, tchau.